Que belezinha... Viciado no maticouro? Sim mano, não consigo parar Você ainda tá morando em BH? Sim, tô aqui em BH Ah, você conhece o maticouro? Já tomou? Pô, eu sou de BH né velho Ah, você é de BH? Eu morava do lado da UFMG aí no Jaraguá Desci na Brancarã Eu fui na Brancarã ontem na real Fazer uma... Aquela info digital, um negócio assim Pra tirar meu certificado pra abrir minha empresa Aí eu passei por lá É um bairro da hora lá Pois é, eu morei aí até ano passado E aí por conta de... Do eSport né, de narração e comentário Todos os estúdios são aqui, se eu ficar em BH eu não pego trampo nenhum Aí eu mudei pra cá Comecei a trabalhar com a Blizzard, comecei a trabalhar com o PUBG Bem bacana Então, mas você vai ficar deitado assim na cadeira? Porque eu preciso te enquadrar Se você ficar em pé Vamos ver, é o enquadramento Assim tá certinho Assim tá suave Bem-vindos, Sergios e a todos Fãs de jogos Eu sou o Ogro E aqui a gente tá com o Nine Jogador cabuloso Que isso? De God Warzone Considerado por muitos o maior do mundo Ele não gosta de falar, mas... Não, do mundo ainda não Do mundo Do Brasil Do Brasil provavelmente É, provavelmente Beleza Beleza Eu queria que você começasse falando Pros seus fãs Um pouco sobre você Eu tenho certeza que você faz sua live aí De vez em quando você fala alguma coisa sobre sua vida Mas... É... É bastante extensa né Sua trajetória Como você começou Desde quando você joga Se você sempre quis ser um jogador profissional Ou se você começou a estudar alguma coisa Fez faculdade Depois mudou de ideia Você falou Ah... Vou jogar profissionalmente Como é que foi isso aí? Então... Primeiramente Eu nunca gostei muito de ir de escola De estudar Então... Eu terminei o... Como é que fala? É o ensino médio? Não é que fala? Sim Aí depois eu nem comecei Tipo assim... Nem pensava em fazer faculdade nem nada Eu terminei o ensino médio Comecei a jogar igual louco Fritar no PC Aí eu lembro que eu jogava Blackshot Algum de vocês devem ver esse vídeo Deve ter jogado Mas eu comecei lá Aí... É... Comecei a jogar COD também O BO2 Na mesma época do BF4 Porque eu lembro que... No BO2 Eu comecei a jogar BO2 Aí eu conheci o Mavi Que... Atualmente tá jogando no Rainbow Six pela Phase Grande Mavi Um dos meus melhores amigos Um cara que eu admiro pra caramba Aí eu conheci ele no BO2 Aí o Mavi falou assim pra mim Ô... Vamos jogar BF4 Tá rolando uns campzinhos e tal Você quer montar um time? Aí eu montei o time Era eu, o Mavi Não lembro na época Era o LMZ Mas... O... Os... Os cinco jogadores que... Que a gente... Tipo assim... Que a gente teve bons resultados E quase fez história assim Ganhando o campeonato mundial Foi eu, o Mavi Julio Nesk E... O que que era o outro? Ah... Esqueceu um brother Que pecado Calma Eu, o Mavi Julio Nesk Vagão É isso Então a gente fez esse super time Aí a gente começou a jogar uns campeonatinhos de BF4 A gente foi mó bem Aí rolou as qualificatórias pro Mundial Que era na Alemanha Aí os três qualificatórias a gente ganhou os três e foi pra lá jogar o Mundial E... Os três a gente foi vice-campeão A gente perdeu duas vezes pra Fanatic na época E uma vez pra Epsilon E... É... Eu tenho... Lembrar disso me dá... Um pouco de tristeza Um pouco de alegria Mas acho que mais tristeza Porque eu lembro os flashbacks assim, mano Da gente quase ganhando, mano O troféu do meu lado, assim Aquele troféu da SL1 Que tem no CS Aquele troféuzão branco grandão Assim que o Coldzera levanta, tá ligado? Sim Era um igual, mano E a gente tava um mapa Eu lembro que na terceira vez que a gente foi pra Alemanha jogar o Mundial A gente tava no... A gente tava um mapa de ganhar Aí a gente tomou a virada Aí foi bem triste Mas... É... 2015 Foi onde eu comecei mesmo a... Viver disso Que rolou os Mundiais Do BF4 Aí 2016 2017 Como o BF4 Deu uma... Deu uma... É... Falida, né? Entre aspas A gente teve que mudar de jogo Aí a gente foi pro Rainbow Six Aí 2016, 2017 Fui pro Rainbow Six Não deu muito certo Aí eu acabei migrando pro PUBG Aí no PUBG Aí eu montei o time com o AXT O BB E o Tecnash Grande Gordinho do meu coração Aí a gente Assinou com a Luminosity A gente foi na Ucrânia jogar o Mundial também Aí eram os melhores times de PUBG na época Tomou um belo de um pauzinho Mas foi uma experiência da hora Aí eu desanimei do PUBG Voltei pro Rainbow Six de novo Joguei pela Pain Etc É... E é isso Depois o Apex lançou Vicei pra caramba no Apex O Apex era bom Nossa, o Apex era muito bom no início Nossa, que joguinho gostoso É... A empresa vacilou muito, né? De não ter... É... Mantido... O jogo bem Bom... E aí você Meio que Já respondeu um pouco Da próxima pergunta Sobre a trajetória profissional Perguntava um pouco Sobre os países que você chegou a visitar Países diferentes Enfim Mas tem aqui uma parte Sobre companheiros de equipe Teve alguma pessoa Com a qual você Criou alguma ligação especial E tem algum profissional Que você admira hoje Em jogos de FPS Tem alguma pessoa Que você tem vontade de Sei lá Ter no seu time, por exemplo Ou já teve Ou que nunca teve Mas tem vontade de jogar junto Então... Eu tenho essa nostalgia Do time de BF4 até hoje Eu queria muito Que lançasse um game assim Competitivo E... Eu reunisse a galera Tipo... Eu, Nesk, Vagão, Mave e Júlio Que eu acho que é um time Bem balanceado, mano Tipo... Mave... Querendo ou não É um cara frio Um cara calculista Game leader Excepcional E... Eu queria ter ele no meu time Jogando comigo Alguma vez E o resto Nem se fala Neskão O melhor jogador de Rainbow Que o Brasil já teve Sem querer far... Sem querer farpar ninguém Não, mas ele é sinistro mesmo E... É, o Julião Calculista pra garai Frio Vagão Brabo E é isso Pô, mas agora Por exemplo Tem... Tem uma questão aqui Diga Não, eu tava pensando Que você falou De um cara que eu queria jogar, né Aham E algum companheiro de equipe Que te marcou Que você tenha alguma ligação especial Tipo assim Que se você fosse jogar um duo Você falaria Pô, esse cara me completa Você falou aí das características Dos seus companheiros de equipe Tony Boy Tony Boy Ah É porque tipo assim Todo time que eu entro Assim eu crio um vínculo Muito especial com a galera Eu acho que não tem como ser Você... Eu pegar um cara, entendeu E falar Esse cara eu quero Eu acho que é um... É um combo assim muito especial Que eu tenho, entendeu Uhum Porque todo time que eu passei Até pela PEN Tem o GCR O Faker e tal Tem uma ligação especial Que eu tenho com eles Então... Acho que um cara assim Não tem como Mas um cara que eu queria jogar Assim com ele Era o Churaldão Chural... Chural de zera Então E no time de Warzone Warzone Vamos falar aí de squad Quatro pessoas Você consegue ter na cabeça Já pensou nisso em algum momento? Tipo assim Lançou um competitivo amanhã Tem um torneio da Activision Lobby fechado Contra equipes profissionais E você tem como Convidar mais três pessoas Você tem... Você já pensou nisso? Já passou pela sua cabeça? Já É eu, Tony Boy É... E mais dois Só que esses dois É uma incógnita, entendeu? Porque... O... O Warzone tá muito no início, né? Não tem muito campeonato ainda rolando Então não tem como garimpar A galera Mas eu queria muito, tipo assim Pegar os... Eu, Tony Boy E mais dois caras Cabuloso mesmo Que eu vejo Que eu vejo o cara e falo assim Caralho, esse cara é bom Quero ele jogar no meu time Só que por enquanto assim Eu não... Não tenho uma base É... Não chamaram atenção É... Não me chamaram atenção Não, acho que tem até... Tipo assim... Não é que eu tô falando que não tem cara bom jogando Mas... Até agora sim Eu acho que não... Tem bons, mas nenhum te impressionou em relação a esse jogo É... É, não... É, sim... Tipo assim... Não me impressionou, mas... Tipo assim... Eu também cheguei pra... Pra ver assim... E pesquisar, entendeu? Entendi... Eu não cheguei a fundo nisso Porque... Eu acho que se eu... Se eu pesquisar e tal... Pô... Na comunidade, no Youtube... Eu vou ver uns caras bons pra caramba Só que eu ainda não... Não botei minha cabeça... Pra fazer isso, entendeu? Entendi... Porque ainda não tem campeonato... Pra isso... Quando lançar uns campeonatinhos assim... Cabulosos assim que... Aí nós vamos saber quem são os outros dois nomes Aí... Aí eu vou garimpar bem assim... E falar... Caralho, esse cara aqui é brabo... Só que agora... Não tenho tempo nem... E nem campeonato também, né? Pra fazer isso... Uhum... Tá, dá uma olhada... Temos... Por exemplo, aqui na imagem da sua câmera, né? A próxima pergunta era do seu ambiente de trabalho... Você tem tipo um estúdio pra você... Tipo uma sala com isolamento acústico... Tudo mais... É... Hoje você faz parte de alguma organização... Gaming house... Alguém que te suporte em relação à infraestrutura... Pra que você foque apenas no jogo... Nos treinos, etc... Ou você mora só... Faz tarefas de meros mortais... Como cozinhar... Pagar boleto, etc... Não, então... É... Eu moro em BH, certo? E... Eu moro com meus dois irmãos... Numa casa... É... Eu e mais dois... Que são os meus irmãos... E... Jogam também? É... Eles jogam... Mas eles são aqueles... Old school, né? Eu sou caçula... Eles tem... Um tem 31... Outro tem 36... Então eles jogam mais... Tipo assim... Super Nintendo, tá ligado? De vez em quando eles baixam o emulador de... De... Super NES... E ficam jogando... Sei lá... Metroid... Super Mario Bros... E eles... Eles são produtores musicais... Então eles tem esse espaço aqui... E aqui... Aqui atrás nessa janela aqui ó... É onde o... Um dos meus irmãos produzem... Uhum... E aqui na frente aqui... Que vocês não tem como ver na câmera... É a sala da bateria... Que... Um dos meus irmãos... Ele toca bateria e o outro produz... Então é o espaço deles de... De música... Aí tinha essa sala aqui no meio sobrando... Aí eu falei... Pô... Me encaixa aí, pô... Imagina... Imagina eu ter um... Entendeu? Uma salinha assim... Exclusiva pra fazer stream... Estúdio... Isolada, claro... Sem incomodar o vizinho... Querendo ou não... É muito bom você ter... Tipo assim... Um espaço... De trabalho... Entendeu? Igual quando eu vou pra casa... Eu não tenho meu computador... Tipo assim... É meio que é uma... Uma hora da minha... Do meu dia... Pra eu... Desligar, entendeu? Porque eu tenho certeza que se eu... Fizesse stream na minha casa lá... Aí desligasse a stream... Eu ia, sei lá... Jogar um jogo random lá... Jogar Valorant... Sei lá... Mexer no YouTube... Então como... Como eu tenho o PC só no estúdio... Eu desligo a live... Vou pra casa e... Desligo, entendeu? Então é bom pra... Minha sanidade mental não... Não ir pro saco... Entendi... Dá pra entender completamente... Nine... Como se encontra o cenário competitivo... Hoje em dia... Em termos de suporte financeiro... Pro competidor? Financeiramente... Imagino que vale mais a pena... Ser um streamer... Com seus números notoriedade... Com as competições... Dá pra ganhar dinheiro... Ou é mais pela adrenalina... E pela disputa? Eu digo isso porque eu tive... Envolvido com Overwatch... Durante dois anos... Dois anos e meio... Dois anos e meio... E eu sei que os profissionais... Ganhavam uma ajuda de custo... Não dava pra... Pagar um aluguel... Tá ligado? Verdade... E como é que é no caso de... Como é que foi no caso do BF... Como é que foi no caso do Rainbow Six... Você tinha suporte mesmo... Dava pra viver disso... Ou você teve que sempre... Se virar de outra maneira... E hoje com as streams... Aparente... Sei lá... Chuto... Que deve ser muito mais tranquilo... Cara... No BF... Era o início da parada... Então... Igual você falou... Não tinha nem como... Pagar aluguel... A gente ganhava uma ajuda de custo... E... Eu acho que... A premiação dos campeonatos... Dos mundiais... Que deram uma ajudada... Entendeu? Acho que se não tivesse... Os mundiais e tal... Acho que não daria pra viver... Pra caramba disso... Entendeu? Mas a questão do Rainbow... Rainbow Six... Eu acho que é um dos jogos no Brasil... Que dá mais pra você viver disso... Mano... Se você tem... Se você tá no Tier 1 ali... No Rainbow Six... Você... Você ganha muito bem... Como jogador profissional... Entendeu? Mas igual... Ele tem um cenário muito bem consolidado... Né? Não... A Ubisoft faz um trabalho incrível... No Rainbow Six... Seja de... Marketing... Liga de... De campeonatos... Brasileirão... Essas coisas assim... Decepcional... Então no Rainbow Six... Dá pra você viver tranquilo... Se você é um jogador... Tier 1, Tier 2... Mas os outros games... Assim... É meio difícil... Mano... É meio difícil... E por isso... Até por isso... Também eu larguei um pouco o Apex... Porque eu vi uma oportunidade no Warzone... Como era um jogo também... O COD... Que é um jogo que eu sempre gostei... Mano... Eu amo jogar COD... Jogava desde 2013... 2014... Aí eu vi essa oportunidade de... Criar conteúdo... Stream... Canal do YouTube... Aí eu falei... Ah... Já joguei profissional há muito tempo... Já... Já dei um burnoutzinho de jogar... Então eu vou tentar essa... Essa carreira de... Criador de conteúdo... Né? E foi isso... Mas... Igual você falou... Eu... Estou movido um pouco pela adrenalina também... Eu sou um cara meio ansioso... Então quando tem um campeonato... Eu tenho que ter um campeonatinho... Né? Mano... Então esse campeonato de streamers... Foi muito bom... Mano... Porque eu... Eu tava uns 2, 3 meses ali jogando COD... Streamando... Sem... Não... Não... Não sem emoção... Né? Porque... Não tem como falar isso... Mas sem aquela adrenalina do campeonato... Né? Então esse campeonatinho surgiu... Foi... Foi igual uma luva... É diferente quando a galera vira e fala... Tá valendo, né? É, velho... É muito bom, mano... Nossa... A galera fica... Igual... Eu fico lembrando até hoje... A Alice... Ela... Ela chegava pra jogar com a gente no Discord... Nervosa... Nervosa... Ela falava assim... Galera... Eu tô nervosa... Não sei se eu vou jogar bem e tal... Tipo... Querendo ou não... O campeonato... Dá aquela adrenalina, né? Né? É um negócio especial... E você falou de ser um pouco ansioso... É... Eu vi em um vídeo... Uma live sua... É... O pessoal falando assim... Juanino... Por que você só joga com... Uma arma de curta distância... E você falando assim... Eu não aguento ficar marcando, velho... Eu tenho que ir pra cima... Eu sou ansioso... Eu não aguento... Eu nem correr pra cima dos caras... Sim... Os caras falam pra jogar de sniper... Eu falei... Pô... Sniper você tem que... Tipo assim... Cravar a mira... Ficar cravado e tal... Pô... Eu quero ir até o cara... Porque o Warzone é uma coisa boa... Do Warzone é isso... Tipo assim... A agressividade... Dá pra você punir... A galera é muito fácil sendo agressiva... Porque o jogo é um jogo rápido... Uma movimentação rápida... Então... Tipo assim... Ficar parado no COD... É um desperdício de... De ingaine do... A própria ingaine do jogo... Fala pra você ruxar... Porque é um jogo rápido... Entendeu? Então você ficar parado assim... Pra mim... É um desperdício... Mas eu não julgo quem... Cada um joga do seu jeito... Mas eu... Gosto de jogar... De gpsets... De saboado... E se falar pra eu pegar a sniper... Eu falo... Não, não quero a sniper não... Não quero... Não quero... Inclusive... Tem muito a ver com a próxima pergunta aqui... Você diria que o COD Warzone... Foi o jogo dentre todos... Que te deu mais destaque... E quais as mecânicas desse jogo... Favorecem... O seu... Estilo de jogo... Aí a primeira pergunta é independente... Da segunda... Você diria que o Warzone... Foi um jogo dentre todos... Que te deu mais destaque? Acho que com certeza... Até porque... É... Você veio junto com um bom de players... Com uma hype muito grande... É... É sim, sim... Tipo... Porque querendo ou não... Assim... Eu peguei o game muito rápido... Né... Porque eu já jogava os CODs anteriores... Então... A galera no início... Assim... Falava... Caralho... Esse cara joga muito... E tal... Como é que o cara joga... Tipo assim... Não é masterizou... Até porque eu não masterizei o jogo ainda... Mas como é que o cara... Ficou tão bom... Em tão pouco tempo... Provediu tão rápido... É... Aí eu comecei a ter notoriedade por isso... Tipo assim... Primeiro mês de jogo... Primeiras semanas ali... Já tava fazendo as plays saboadas... Matando... Matando... Sei lá... 30... 35 bonecos por partida... E os caras... Pô... O que tá acontecendo? Mas é... Eu concordo que o Warzone foi um jogo que... Que me deu... Autoriedade aí na... No mundo aí dos games... E aí a segunda parte da pergunta... Quais as mecânicas desse jogo que mais favorecem o seu estilo de jogo, né? No Warzone nós temos algumas coisas muito peculiares em relação a Battle Royale, por exemplo... E em relação a jogos de trocação de ação também... É... Você pode ser comprado de volta... Você tem... É... O Vant, né? O Wave-E pra exportar a gente no mapa... O sensor de batimento cardíaco... Granados de concussão... C4 explosivos... Veículos... Enfim... É... Todos... Né? O slide cancer... Corrida tática... Todas as mecânicas do jogo... O que você diria que tipo... Pô... Isso aqui caiu como uma luva no meu jogo e eu atingi um outro patamar? É... Eu acho que o Warzone em específico... Eu acho que eu combei a minha experiência de Battle Royale, né? Com o que eu jogava PUBG e Apex... E com a experiência que eu já tinha no COD... Então... Eu peguei toda a mecânica desses anos que eu joguei COD... E... Combei no Battle Royale... Então foi tipo uma fusão... Mas igual você falou... É um jogo muito rápido... Você slide... Você dá o slide... Você cancela... Aí você dá o slide de novo... Você anda 300 por hora lá... E tal... É um jogo bem rápido, mano... Acho que... A mecânica em si... É uma coisa muito boa, mano... E eu gostei muito... Então... É... Acho que basicamente é um jogo rapidão... Frenético... É... Semana passada... Não sei se você teve tempo de dar uma olhada... Já rolou um mini torneiozinho de Warzone... Pela Activision... Eles pegaram os times da COD League... Fizeram um lobby personalizado... E droparam... Os times dentro de Verdansk... Pra... Um showmatch, né? Não tava valendo muita coisa... Mas eles fizeram o primeiro teste... Ou seja... O que é bom em relação ao Apex... Que até hoje não tem lobby personalizado... Pra você fazer um torneio... Aparentemente já tá vindo aí... Talvez pra Season 4... Não sei pra quando... A parte... A... A possibilidade de criar partidas personalizadas... E aí você já libera pra... É... Organizações... Você falou da SL... Criar torneio... Ou da própria Activision... Eu não sei como é que eles vão fazer em relação ao circuito profissional... Te dar um certo friozinho na barriga... Te dar uma certa antecipação... Porque tá chegando perto, né? E já... Já deu pra ver que a Activision não vai vacilar nesse sentido... Já tão fazendo algo assim... Então... Eu vi só o teaser... Dessa... Desse campeonatinho, né? Que eles fizeram com os caras da Golf Dueling... Mas eu não vi... Em ação... Então eu vou ter que ver isso depois... Porque... Eu nem sabia que... Que tinha rolado... Eu sempre falando isso... Que é agora que eu fui ver... Rolou... E aí talvez... Você vai ter que segurar um pouquinho sua ansiedade... Porque o estilo de jogo é bem parecido com o do PUBG, né? Sim... É... O pessoal pegando o compoundzinho... Já ficando mais tranquilo... Trabalhando a safe... Aí o contrato de caçada já não é tão mais interessante... Você não quer simplesmente puxar outra equipe... Eles fazem um contrato aqui de... Aqueles de lupinha, né? O scavenger e o da bandeira de saber a próxima safe... Beleza... Mas aí profissionalmente, então... O jogo, ele... Ele começa a ficar um pouco... Um pouco mais cadenciado e tal... É, porque o... Tipo assim... Querendo ou não, é o Battle Royale, né? Quando você pensa em Battle Royale competitivo... Não tem como você ir olá igual eu faço nas... Nas normal matches, tá ligado? Porque no competitivo você é muito punido... Imagina 150 jogadores profissionais... Dentro de Verdansk... Tipo assim... Você vai rushar um cara... Um time ali... É óbvio que você vai tomar turnipari... É óbvio que outro time vai te punir... Então... Vai tomar pescado de longe... É... Eu tô muito curioso pra saber... Aí eu quero ver se... Aí eu quero ver se o Nine não vai usar silenciador... Nas armas... Ah, vou usar demais... Que isso... Eu vou usar Ghost... Todo mundo vai usar Ghost no competitivo... Porque você não vai querer ser exportado pelo Eevee, né? É muito roubado, velho... É muito forte... É muito forte... Ativision devia trabalhar num counter pra isso, velho... É o único perk que tipo... Countera praticamente tudo... É incrível... Realmente... Mas... E aí... Já teve a dica também, né? Da... Ativision colocou no jogo durante um dia... Né? Tava meio bugado... Aquele contrato de Most Wanted... Né? Do contrato de você colocar um... Um bounty na sua própria cabeça... Pra ressuscitar os companheiros de equipe... Isso no competitivo talvez seja muito mais interessante do que... A caçada... Não, mas... Eu fiquei até curioso, mano... Como é que vai ser? Como é que vai rolar, velho? Pois é... Tipo agora eu fiquei com a curiosidade na cabeça... Como é que vai ser, mano? Já tem uma característica extremamente diferente do PUBG, por exemplo... Que é a primeira safe... Todo mundo sabe onde vai fechar... Então não tem aquele perigo, por exemplo, do PUBG de você cair em Poliana... Lá no norte do mapa e a safe fechar pra base militar... E aí você sabe que você tem quilômetros de rotação pra fazer... Com o veículo tomando bala... E aí é complicado... Então todo mundo já se posiciona... Enfim... É interessante... No avião do COD já dá pra você ver a safe, né? Onde vai fechar... Já dá, já dá... E aí a última pergunta pra gente fechar aqui... Eu tenho certeza que seus fãs ficaram muito satisfeitos em saber... Qual é a config da MP7? Brinx... A config da MP7 é Tony Boy! Tony Boy! Obrigado, Nine, pela sua atenção... Nossa, foi sensacional falar contigo... Eu acompanho o seu trabalho... Tamo junto... Se quiser mandar um recadinho aí... Pra quem vai acompanhar esse vídeo no YouTube... É o seu momento... Cara, prazer todo meu... Muito obrigado... Porque, querendo ou não, isso é muito bom, mano... Eu tenho que fazer mais coisas assim... Pra aproximar a galera que me acompanha, tá ligado? Porque... Tipo assim, eu sou um cara muito tímido... Igual eu falei ontem na minha stream quando eu finalizei... Se você pensasse assim... Um Nine de três meses antes... Antes, assim... Falando assim... Daqui a três meses você vai ser streamer... Não sei o que lá... Vai fazer vídeo no YouTube... Eu falo... Que isso, mano... Eu não consigo interagir com a câmera... Não consigo falar... Então eu ainda tô pegando esse swag, tá ligado? Mas essa entrevista eu gostei muito... Muito obrigado por ter me chamado... E é isso... Eu só queria adicionar uma coisa... Que eu esqueci, eu acho, da minha trajetória... Diga... Que eu acho que se a Cherry Gumps ver esse vídeo... Ela vai ficar triste... É porque... Eu esqueci de mencionar que eu fui campeão brasileiro... Pela Black Dragons... E foi uma coisa que me marcou muito... E eu esqueci de falar... Mas é isso... Boa, galera... Tamo junto... Obrigado a todo mundo que assistiu aí... O Grão The Best... Se cabe... Se cabe o feedback... Porque eu... Eu... Tenho três anos que eu trabalho com... Quase quatro anos como streamer... E, cara... Você tá indo... Infinitivamente bem... Você é um showman, velho... Você... Não só joga muito... Mas faz a galera dar risada... Tá ligado? Com o seu jeito de... De fazer piada, né? É... O seu jeito de falar... E do Toribó... E das coisas bem europeias... Outro dia eu tava vendo... Você mandou um negócio... Acho que no... No Instagram, né? Falando que... Que rei... Que rei exótico! Que rei exótico! O cara mandou um comentário gigante... Falando um monte de merda... Enfim... É... Então a galera se diverte... E em relação ao streaming... É o que a galera quer ver, velho... Que é dar risada... E aí você alia essas duas coisas, né? Extrema qualidade... Parabéns aí pelo trabalho... E... Sempre que você quiser estar de volta... Falar com a galera... Dá o toque que a gente faz... Esse tipo de interação... Valeu, velho! Tranquilo! Valeu, Ogrão! Ogrão!